e ele me dando assim um pouco de noção né olha ministro de louvor fica se abanando ficar balançando que ela fará balançando e falava assim olá eu sou a senhora smith eu falava não faz com mais força para de balançar que o ministro da igreja ele fica tudo assim né aí quando vai fazer teatro fica falando assim entendeu que não consegue parar mas ela conseguiu esse é o missionário aí aí que oliveira olha só que a gente é descendente de judeu de judeus é de judeus é tem esse mistério que já me falaram também acho que eu sou desse jeito a gente é meio parente bom fé de judeu é verdade tem muito e ousadia também né olha a gente recebeu o convite do caique foi uma surpresa se muito grande porque eu não o conhecia assim pessoalmente né a gente não tinha amizade eu admirava o jová nissi companhia nissi assim de longe acompanhava no youtube e etc quando eu recebi o contato dele foi uma surpresa assim muito grande e nós conversamos quando ele começou a contar da minha personagem eu falei não é possível mas que o espírito santo revelou para ele a minha personalidade e também não conhecia eu era fã olha só né meu deus vai dar certo e deu certo olha atriz aqui gente vai virar profissional no teatro meu deus é muita fé gente o caí que me dando aula porque assim foi tudo muito rápido né porque as coisas de deus às vezes elas são assim relâmpago já ouviu falar de repente de deus na bíblia tem muitas a essa expressão é de repente deus aparece de repente um anjo né faz o seu que e o caí foi um de repente de deus na minha vida porque a gente conversou o final de dezembro é comecinho de dezembro final de dezembro estava na base ensaiando início de janeiro estava quase estreando estava quase estreando e ele me dando assim um pouco de noção é olha ministro de louvor fica se abanando ficar balançando ela estava balançando e falava assim olá eu sou a senhora smith não faz com mais força para de balançar que o ministro da igreja ele fica tudo assim né aí quando vai fazer teatro fica falando assim entendeu que não consegue parar mas ela conseguiu hoje você precisa de ver como é que chama isso daí você fala tonos musculares força em raíza e raizá agora ela tá aqui tá né mas a cena imposta a voz e assim deus inspirou o rua zuza pra você é como é que foi rapidinho experiência olha foi muito forte né porque eu sou pentecostal aleluia e eu não sabia a história da origem né da gente do termo pentecostal e o livro da rua zuza é muito forte muito impactante que eles viveram ali e aí quando eu comecei a ler o filme de gente estava montar alguma coisa sobre isso e tal juntou com a vontade de fazer musicais e eu falei cara tem muita veio amo a história negra eu amo a voz eu amo a cultura eu amo tudo nessa e quando eu vi eu falei ao a questão do racismo da segregação que que o william seymour passou pra mim foi assim meu a gente vai fazer alguma coisa usar isso e foi lindo e foi lindo porque você trouxe é um assunto tão espiritual mas para um contexto que qualquer pessoa entende né principalmente mostrando que o poder do espírito santo ele quebra né tudo preconceito e quebra toda a separação porque até então as igrejas eram separadas né e me conta assim você você falou que você tava em casa na cozinha foi lá que escreveu na cozinha na geladeira atrás desesperado até sete e meia da manhã eu sei o que às vezes pensa que fica na beira de uma cachoeira com o clima assim para escrever inspiração nada na madrugada ali naquele copo de toddy do e foi pelo espírito santo estava lá naquele cantinho ali eu vou sentar de novo para escrever o posto naquele cantinho é ouvido reserva lá nossa ali eu choro da dor nas costas e tudo vai e outra coisa que me atraiu para o razuza foi aldeia nesse gente ainda não tive o privilégio de conhecer mas fala pra gente é rapidinho assim como nasceu né o teu coração esse desejo de fazer a obra lá em angola a angola está no meu coração né eu recebi esse chamado há 12 anos quando eu vi hs de uma missionária era lúcia risato que vive lá eu fiquei muito impactado muito então foi um chamado muito forte mesmo porque eu mesmo não tinha esse pensamento de ir para a áfrica esse desejo de atravessar o oceano até que eu morro de medo de avião né como que deus dá um chamado para ir lá para angola meu deus e foi muito forte quando eu cheguei lá fiquei muito impactado com tanta miséria que eu vi tanta criança mutilada sem braço sem perna viúvas que comer a carne do próprio filho morto que não tinha o que comer um povo muito sofrido muito sofrido e aquilo pra mim foi assim algo que mexeu demais e nasceu esse sonho eu comecei a falar para todo mundo né desde então não parei mais falar de angola angola todo dia da minha vida fala de você começou com uma meta de 100 né é verdade era uma escola a gente ganhou terreno e começamos uma escola de telha e aí eram cento e pouquinhas crianças daqui a pouco aumentou foi 300 500 hoje 1206 1206 e gente se ouve muito essa expressão nossa o brasil precisa tanto pra que você pode falar no meu deus do céu eu acho impressão eu acho que as pessoas que falam isso devem estar eu não sei que elas têm eu fico imaginando que são pessoas que chegam em casa a ave né vai no celular falar eu vou encher as paciências desses missionários de alguém porque a bíblia hoje jesus ele disse que nós devemos ir por todo mundo não fala em nenhum momento da bíblia a bíblia não é bairrista bíblia não é tipo olha pregue o evangelho somente no seu bairro somente na sua cidade não existe em nenhum momento você vai encontrar a bíblia dizendo que você não pode atravessar as fronteiras e vai até os confins da terra então isso pra mim é muito claro acho que onde tem ser humano ali nós devemos estar onde tem um ser humano passando necessidade o povo de deus tem que abrir diz o que olha a justiça eu tive fome me deixe de comer não fala assim eu tive fome do lado da sua casa tive fome na cidade que mora não eu tive fome então quem tem fome hoje quem então você vai aqui no brasil tem muita fome na esquina da sua casa tem fome na no centro de são paulo tem fome em áfrica tem fome qualquer lugar tem fome só que sabe quando você recebe um chamado você vai e foi o que eu fiz né então eu entendo que não tem essa questão de 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 ter barreira você tem que pegar o evangelho a tempo e fora de tempo aonde quer que seja onde o senhor te der oportunidade e você vai falar é isso mesmo o próprio jesus quebrou esse bairro que pedro só queria pregar os judeus né jesus chegou pra ele olha não interessa tem que todo mundo conhecer né e deus acabou usando após o pau que tinha estudo que falava em outras línguas né pra poder espalhar o evangelho na época quem se chamavam de gentios que não eram os judeus e também gente pra quem já esteve na áfrica também como eu aqui no brasil a gente tem tic de gás tic de leite tem ajuda do governo tem saúde de graça é difícil é precário a gente sabe que é mas uma hora ou outra você vai lá conseguir não tem ninguém que não sofre um acidente numa br numa estrada que não consiga fazer uma cirurgia de emergência um atendimento no brasil nós temos lá em um lugar que não tem nada não tem não tem energia elétrica pra você ver uma notícia ou por exemplo às vezes acontece uma catástrofe no brasil e a televisão divulga daqui a pouco o bombeiro fala assim a para de mandar a doação porque já deu lá não tem nem onde recorrer em algumas aldeias de angola angola é lindo tá em reconstrução mas tem os lugares bem distantes assim que não tem nada eles não sabem que existe brasil não tem tipo um botequinho do lado para o cara ir lá na porta pedir para alguém pagar uma coxinha não tenha simplesmente é aqui a terra que eles comem terra alguns comem mato comem rato porque não tem onde buscar então é um pouco sofreu agora o principal é a gente nunca teve guerra no brasil lá foram mais de 30 anos de guerra quem passou por guerra sabe que não é fácil e um país que passou por guerra necessita da ajuda de outros países porque para se levantar sozinho é quase impossível independente dessas justificativas vamos fazer a obra em todo lugar onde deus abriu oportunidade vamos fazer e agora como que está sendo a experiência da companhia nissi assumiu um teatro em são paulo no bairro mais né é conhecido do mundo né que a região da avenida paulista região de teatros de artes cênicas como que é só estou muito feliz porque a gente ora tanto e não imagina a gente estava com a pretensão de vir falar do amor de deus através da musical e sempre procurando teatro então a gente estava nessa vamos prorrogar então teatro vamos continuar de repente deus falar não vou entregar para vocês um teatro e o meu deus então tá sendo assim uma alegria uma uma conquista do povo de deus não uma conquista do nissi é uma conquista do povo de deus é um monte das artes realmente sendo estabelecido na nossa geração poder pregar livremente né porque muitas vezes a gente já foi apresentar o jardim inimigo em vários lugares do brasil ea não permite a direção do teatro não permite falar nem o nome de jesus então a gente sempre sofreu com isso aí deus falou aí então tá bom botar um teatro francês falam que vocês quiserem é lindo e quem está vindo assistir a rua zuza independente da religião que seja essa pessoa é verdade a pessoa sai abençoada a pessoa sai feliz a pessoa sai renovada então não é que a gente tá com a agora tem um teatro para os crentes não tem um teatro com uma arte cheia de deus uma arte que transforma a vida das pessoas né então é um segmento que precisa ser explorado ea gente tá aí né é isso aí então você fica ligado em todas as redes sociais da cnc aldeia nissi siga contribua caique oliveira porque terão muitas novidades até o uso musical a benção gente vem com deus ore por nós vamos avançar cada vez mais muito obrigada a cada vez já é um atriz tão bonitinho deus abençoe e aí 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 e aí